Olá, amados, a gloriosa Paz e o Senhor a todos, o tema hoje é salvação eterna. Você já pediu para Jesus Cristo escrever seu nome no livro da vida? Apocalipse 20 e 15, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foram lançados para o lago de fogo e passaram a eternidade queimando, sofrendo junto com o diabo e seus anjos? Portanto, você fará a oração assim, eu vou fazer a oração, Senhor Jesus Cristo, meu nome é, você vai dizer o seu nome completo. Você se chama Sebastião, tem vários Sebastiones no mundo, não só você. Portanto, você deve dizer assim, meu nome é Sebastião da Silva Gomes. Você deve dizer o seu nome completo. Em reverência ao Rei Jesus, ao Poderoso, ao Majestoso Jesus, você deve fazer de joelhos para que ele veja que você está se prostrando a ele. E quando eu disser, Senhor Jesus Cristo, meu nome é, você vai dizer o seu nome completo. Você vai lhe falar, né? Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus Cristo, meu nome é, você diga o seu nome. Eu quero adorar-te de todo o meu coração, de toda a minha alma, entendimento e espírito. Eu quero te servir e ir morar contigo no céu eternamente. Para que isso aconteça, escreva o meu nome no livro da vida. O meu nome é, você diga o seu nome. Eu te adoro, Jesus Cristo, poderoso, majestoso, onipotente, onisciente, onipresente. Calar doador daqueles que o amam, o temem e o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo, poderoso, seja meu advogado diante do Pai. Em terceira, para o Pai perdoar os meus pecados. Amém? Então, depois vocês podem ler Apocalipse 20, 15, Apocalipse 1, 18, Apocalipse 20, 12, Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46, Daniel 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, 1 João 2, 1. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Amém.